Os policiais civis do estado do Rio Grande do Norte se reuniram em Assembleia Geral nesta segunda-feira em frente à Central de Flagrantes e decidiram parar as atividades por tempo indeterminado. A categoria reivindica a manutenção do adicional por tempo de serviço. Como vocês sabem, há duas semanas atrás a gente vem tentando dialogar com o governo, a gente vem tentando encontrar a solução, demos voto de confiança como o governo pediu, mas em todas as reuniões de lá para cá não teve nenhuma proposta que resolvesse a situação. Teve até proposta que se tornasse pior, que a gente perdesse mais ainda. Então a categoria revoltada com a falta de respeito, com a falta de atenção do governo e de não trazer nada até agora, então a categoria revoltou-se e disse só volta a trabalhar agora quando a governadora sentar à mesa e trouxer uma solução que não haja redução de salário, que não haja nenhum prejuízo das conquistas. Tem conquistas, tem gente que tem 35 anos, nesses 35 anos adquiriu 35% de tempo de serviço e está prestes a perder. A categoria não admite isso. Todos eles estão concentrados aqui na Central de Flagrantes, na cidade da Esperança. A paralisação é de 100% dos policiais. Hoje a paralisação é chamada Operação Zero. Não registra BO, não faz flagrantes, todo mundo parado. Está chegando um avan aí do Ceridó, depois que a gente definiu, o pessoal está vindo da região do Ceridó, vindo lotada para ficar aqui. Pessoal de Mossoró, todo mundo parado, todas as delegacias, o estado todo está parado. Tem gente aqui que veio de pau dos ferros para vir participar da mobilização. Tem gente aqui que veio de pau dos ferros para vir participar da mobilização.